Vai que para a gente construir uma família, vai que é amor, vai que é amor. Tá aí, já estamos de volta, 17 horas em ponto, muito boa tarde a você que tá curtindo a Rádio Nómetro, eu estou com o meu amigo Sarará hoje aqui, porque tem mais uma entrevista Sarará, e é com ele, eu já vou botar a câmera nele aqui pra você dar um salve aí, alô Eduares, salve, salve meu povo, um abraço pra todo mundo, é um prazer estar aqui, obrigado hein. Que legal, Eduares aqui com a gente, que legal, aplaudir né, maravilha, vamos apoiar o dia que figura hein, que figura Eduares aqui com a gente, que história gente, a gente vai bater um papo aqui muito maneiro, a gente vai tirar onda aqui com Eduares, eu quero agradecer a você que tá chegando aí na nossa transmissão, já estamos ao vivo pelo Instagram, arroba Rádio Nova Metrô, Rafa Santo curtindo a gente aqui, Robson Ávila curtindo a gente aqui, todo mundo ligadinho no Instagram aí, estou ao vivo no Instagram, Martínez também tá aí com a gente, pessoal, vai chegando e vai mandando alô, que a gente vai bater um papo muito maneiro aqui na Rádio Nova Metrô com Eduares. Já já vai ter sorteio pra você, você quer curtir aí Renato da Rocinha, tem dois shows do Renato da Rocinha, Renato da Rocinha em Porto Alegre, Renato da Rocinha em Sapucaia, vai ter sorteio para os dois, ok? Lembrando também que tá rolando sorteio pra curtir a Cato, que vai estar se apresentando sábado que vem ali no Meu Lugar, projeto aí, trazendo várias atrações sempre. Em Canoas, né Júlio? E quando a gente já vai ver aí, já vai estar entrando em julho, que tem Vitinho, tem Valmir Borges, tem Pixote, tem vários shows, tem Caju Pra Baixo também em julho, aí tem vários eventos que vão estar acontecendo. Ok? Abraço aí Rafa Santo curtindo a Rádio Nova Metrô, pessoal que vai chegando, sejam bem-vindos, essa é a Nova Metrô aqui de Porto Alegre, e eu quero dar um alô já aqui com o Edu, que vai prometer essa nossa conversa, hein? Que maneira a história de vida desse artista, mas eu quero apresentar aqui Edu Ares, cantor de São Paulo, isso Edu? É isso, nascido e criado na Vila Santa Catarina de São Paulo. Santa Catarina? Vila Santa Catarina. Onde é que é isso? Ali perto de Jabaquara, pertinho de Congonhas. Opa, Jabaquara, sempre vou ali, pô. Jabaquara, Jardinilha, ali onde tem sua baralagem, eu sou nascido e criado ali. Que maneiro, que maneiro. Uma série criada ali, minha quebrada. Perto da Saúde, não? Perto, perto. Jabaquara, Saúde, Conceição, São Judas, são as estações. Quantos anos tu tem? Desculpa a pergunta. Tô com 39, pode perguntar. 39? Pô, Belo nasceu na Saúde, tu viu Belo por lá? Pouco, pouco. Viu pouco? Os lugares que eu vi ele, acho que a gente não se viu. Então é, pouco, pouco. Mas ele passava por lá, tem amigos em comum. Claudinho, toda a turma lá do Soeto. Tinha amigos em comum, passava, era bem moleque ainda, né? Sim, por isso que eu perguntei a idade aí. Eu vi pouco deles, mas eu via que passavam os carros bonitos, o pessoal falava, ó, os meninos do Soeto ali, os meninos do Soeto ali. É, é. Imagina. Tinha muita quermesse na época, né? Hoje em dia não tem tanto. Mas tinha muita quermesse, festa junina, e aí as quebradas, as ruas faziam muito, então eles tocavam, né? Os grandes grupos. Sim. E aí a gente via os caras diretos lá. Edu, vamos lá. Vamos começar a entrevista. Edu, eu sou fã demais. Diz aí a Carol Freitas, que tá curtindo a gente. Alô, Carol. Carolzinho, assessoria, um beijo pra você, cara. Meu amor, minhas meninas, Elô, a Gi, um beijo pra todas vocês e meninas. Obrigado. O Rodrigo Kiko aqui, ó, tá mandando um beijo pro Gordo Ares. Esse é o menino que eu falei pra você do grupo, que a gente tinha montado de criança. É? E ele tocava pandeiro. Ele é meu amigo de infância. Um beijo, Kikão. Tchau, meu irmão. Que maneiro. Edu, eu vou pedir pra gente chegar um pouquinho pra frente, pode ser? É? Foi? Um pouquinho pra frente, aí. Aí, aí, aí. Gente, vamos bater um papo maneiro aqui. Conheço há um tempo já via WhatsApp, via Instagram, mas tô conhecendo essa figura hoje aqui. Um grande cantor, uma voz, né? Dá pra perceber que a voz é diferenciada. Mas que história de vida também. E a gente vai descobrir junto aqui a história desse artista que tava ontem. Onde é que tu tava? Só fala ontem. Onde é que tu tava ontem, o Edu? Só o pessoal... Eu estava em Orlando, em Orlando. Mói? Só pra te ter noção aí, pra te ter um pouquinho de noção do que vai acontecendo nessa entrevista. Mas aí, o WhatsApp da Rádio Metrô é o 51980-228-228. Você vai mandando o seu alô, que a gente vai bater um papo, eternizar esse bate-papo aqui. Vai ficar no YouTube. Segunda-feira já tá no YouTube. Edu, vamos lá. Primeira pergunta. Como é que começou na música? Eu queria que tu resumisse um pouco a tua infância, a tua entrada na música. Eu já sei um pouco por cima. Mas fala pra gente aí. Influência total dos pais primeiro, né? Papai vadiou, mamãe não sou. Então minha mãe sempre gostou de samba. Meu pai tinha grupo de pagode, como tio e tal. Então já começou desde aí. E a partir daí, já sabe, né? Aquele moleque de periferia. Periferia. Era futebol a música. E aí a gente tinha já esse convívio da noite, todo dia com os pais, que tinham um grupo. Ensaiavam na casa dos meus avós. Mas teu pai teve um notório? Teve um grupo, gravou CD. Não chegou muito não, mas gravou CD. Chegou a gravar CD. Já gravou CD. Eu até regravei algumas músicas dele agora. Vou dar de presente pro meu pai. Que maneiro. Ele parou, né? Mas aí eu peguei as músicas que ele cantava, meu pai cantava também. E aí eu peguei essas músicas, regravei, fiz outra roupagem. Vou trazer ele. Ele tá morando em Curitiba agora. Vou trazer ele pra São Paulo pra colocar a voz. Enfim. E aí resumindo, a gente começou o grupo de moleque. Kiko, esse menino que mandou mensagem agora, tocava pandeiro. E aí a gente começou bem de moleque. Ensaiando com toda a rapaziada ali de infância. E aí por aí não parei mais. Que maneiro, cara. Tá, e aí continua esse bate-papo aí. Eu pedi pra te resumir, mas não foi tanto. Na continuação da coisa... Tu tava jogando bola, quebrou teu tornozelo. Eu acabei quebrando meu tornozelo. Só era jogar bola. Jogava bem. E eu quero ver alguém falar aí. Eu não jogava. Certo? Mesmo eu aqui com 450 arromba, meto um gol pra caramba. Pode falar pra palavra aqui? Claro. Pra caramba, sabe? Então aí, fica ligeiro. Não tô mentindo, não. Então você tá ligado. É boleiro. A vontade era bater uma bola. Hoje eu só grito. Fico presidente, diretor, técnico. O que for possível pra Tarnavais, eu tô lá com meus amigos. Quebrou de vez, não dá nem pra dar um chute. Não dá, dá, dá. Depois joguei várias vezes e tal. Mas naquela época eu tinha que parar um tempo, né? Precário. Sus. Era outro. Era outro. Os caras quebraram o tornozelo, os caras quebraram até minha coxa. Cheguei em casa, tava jogando água quente. Por essa luz. Joguei água quente e raspando e eu vi o que tá acontecendo. Quero dobrar minha perna. Quero dobrar minha perna. A situação era foda. Então, desde daí. Desde daí, enfim. Mas, continuando, o grupo... A gente pegou uma coisa legal. Os meninos começaram a estudar. Desde moleque, a gente sempre teve essa briga, né? Tem um primo nosso que foi do Sem Compromisso, foi do Malícia, que é o Andrezinho. Toca surdo. Hoje tá fazendo outros trabalhos com o Samba da Bete. Mas sempre acompanha o Marcelo Freitas, né? Ainda no surdo. E ele, desde pequeno, enchi o saco da gente. Falei, mano, tem que tocar direito. Tem que tocar direito. Vai tocar surdo? Tira os bagulhos direito. Vai tocar repique de mão? Escuta os homens. Escuta os veinho. Vai lá, bota os dedos, vai. Escuta desde lá de trás. Do primeiro até aqui. Vai escutando pra você aprender o que é a coisa. O beabado do negócio. Então a gente sempre teve esse cuidado. Então o grupo acabou dando uma proporção maior. Só que nesse meio termo, quando a gente pegou uma oportunidade boa de crescer, minha mãe casou de novo. Meu padrasto teve uma oportunidade de ir pra Nova York. De gerenciar a base de Nova York, da VASP, da antiga VASP. E aí minha mãe falou, ah, como é que eu vou deixar esse moleque aqui na boca da favela, tocando pagode. Já sabe, né? Enfim, não sei. Quantos anos? Eu tinha 12 pra 13, né? Caraca, novinho, velho. 12 pra 13. Ó, uma história rápida. Os meninos vão confirmar. A gente queria tocar de qualquer jeito e não tinha oportunidade. Na nossa rua teve uma festa junina e eles colocaram aqueles palcos grandão de prefeitura, sabe? Puta de um palcão. E a gente pediu pro cara que tava responsável pra poder tocar. Ele olhou o bando de moleque e falou, para, sai daqui. O que a gente fez? Foi no boteco, bem no final da rua. Na mesma rua tinha um boteco. A gente pediu pro cara pra tocar por uma cerveja, uma água e tal, um negocinho besta. E o cara deixou a gente tocar. Lá, atrasou, o que aconteceu? O povo desceu. Ah, o povo desceu. O povo desceu, cara. O povo desceu. O povo acabou descendo. Aí ele veio, não, vamos tocar no palco. Vamos tocar no palco. Colocou a gente no palco. E aí, acho que a toca do coelho tava tocando. Minha nossa. Não sei se a toca estava ou não. Mas eu lembro que o senhor coelho que cuidava estava nessa festa e tal. E acabou vendo alguns meninos. E aí, conversou com, acho que, o meu pai na época. E falou, ah, manda ele ir lá fazer uma audição e tal. Incrível que pareça a audição, que era a proteína. Era o que virou depois, o que virou, né? Os travessos? É, os travessos. O moleque travesso. O moleque travesso. Eu joguei isso na cara da minha mãe há um bom tempo. Eu era frustrático. Cheguei na Nova York. Aquele frio do cacete. Menos 200. Moleque. Cavaco na mão. Eu tinha três citas. Dois fundos de quintal e um sensação. É o que eu tinha. Era Ondas do Partido. Sensação, acho que era o Capim Azul, que eu esqueci o nome. E o outro, que era o do piano, que era o Trem Brasil. Sim, sim. Eu amava aquele disco. Aquele disco pra mim foi... Nossa, aquele disco pra mim foi... Eles tiraram foto lá na minha quebrada, né? Então tem foto ali. Enfim. E aí eu fui embora. Sem nada pra fazer. E eu não pude continuar. Porém, com o meu padrasto trabalhando na aviação, eu conseguia voltar muitas vezes. Então o que acontecia? Eu estudava de segunda a sexta. Sexta-feira, era no JFK, né? Eu pegava o metrô, que passava na minha casa. Metrô número A, com letra A. Ia até o JFK, saía, embarcava. Chegava em São Paulo e Guarulhos de manhã. E à noite chegava domingo, embarcava de novo no voo em Guarulhos. Caraca, velho. De manhã eu tava de volta em Nova York. Ia direto pra escola. Porque o mesmo metrô que me levava pra casa, me levava pra escola, eu só descia, desembarcava, enfim. Ia direto pra escola, eu só chegava em casa mesmo na segunda. Eu fiz isso muitas vezes. Mano, que história. Tá ouvindo isso aí, cara? Morava onde lá? Nova York. Tá, Nova York, mas Nova York... Nova York, Queens. Queens. Eu fui pra Nova York, High School. Eu fiz Middle School lá nos Estados Unidos. Depois eu me formei em Nova York, High School. E aí foi quando eu voltei a jogar bola. Já tava um pouquinho marro liço. Fiquei em DP numa matéria, tinha que fazer Summer School. Que é agora, começa em junho, né? Que na verdade é quando a gente fica de recuperação. E aí eles começaram a treinar. Pra poder começar o season, que começava em setembro. E começava as aulas. E eu tinha um amigo meu, que ele era da República Dominicana, que me ensinou a falar espanhol primeiro. Depois que eu fui aprender inglês. Me ensinou a andar primeiro com o Chico. Alô, o banheiro e tal. Que me deram essa moral. Que na escola tinha gangue, Nova York. Muita gangue. Os caras grudaram, amigo meu, tive que tomar umas porradas. Porque a gente tava junto e era bagulho de roupa, de cor. Não podia usar vermelho, podia usar azul, não podia usar isso e aquilo. Então a gente pra se defender, começamos a andar junto. Enfim, mas todo verão eu ia embora. Até que um dia eu tive que ficar. E a gente falou, vamos lá comigo e tal. Eu quero jogar, eu quero ser corobeck, corobeck. Falei, mano, você tá muito gordo pra ser corobeck. Esse cara não vai gostar de corobeck. Enfim, mas fomos. Chegou lá, eu também já tava mais barrigudinho, já aprendi o que era coisa boa. Já tava vivendo uma vida americana bem tranquila. E aí o cara, eu peguei uma bola e comecei a chutar, né? Kicker. Tal, 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 chutar. Aí o técnico falou, você poderia vir. Eu falei, você tá foda de pedra. Que eu vou botar a minha cara pra bater esses montes de cara se batendo aqui igual louco. Futebol americano, senhor. Você tá louco. Não, 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 foda-me. Não vou, não. Enfim, nessa minha sorte, o professor de soccer também estava lá. Aí ele viu que eu sabia, tal, e falou, você é brasileiro. Eu falei, pô, tu é o único brasileiro da escola, cara. Da escola inteira. Eu estudei em Fort Worth High School. Eu era o único brasileiro da escola. E tinha uns caras bons. Tinha paquistanês no meu time. Tinha cara do El Salvador. Tinha cara de Honduras. Tinha cara de goleiro, jamaicano. Então era uma mistura do caramba. Só que aí, o que aconteceu? Eu não sabia jogar campo. Porque eu nunca joguei campo. Não sabia, não sabia fundamento. Cara, foi aí que o cara começou a me ensinar o fundamento. Ou seja, do beabá, do bagulho mesmo. Sentar e falar, mano, essa é a zona. Você vai jogar aqui, aqui, sem bola, com bola. Linha isso, linha alta, linha baixa. Ele começou a me ensinar aquilo que aconteceu. Eu fiquei ali colado nele. No primeiro ano, até joguei um pouquinho. Joguei de meia esquerda, porque eu sou canhoto. Ele falou, você posiciona aqui e tal. Dá a bola pra outro, não precisa correr e tal. Mano, nos últimos três, dois anos, eu só fiquei de assistant coach. Do lado dele, falando, troca aquele. Aquele que tá ruim pra caralho. Gente, esse aí não dá. Mano, você não tá correndo por quê? E aí, dozeiro vai entrar e fala, hoje não, pai. Pois não, cara. Por essa simpatia com o técnico, eu passei... Eu ia te perguntar isso, pra quem daqui a pouco não entende, né? E até bem, eu entendo pouco, mas lá nos Estados Unidos, eles sempre te direcionam pra bolsas, né? Basquete, principalmente, né? Sim, sim. E aí, por causa das tuas notas, aí tu viu uma saída ali com o futebol. Exatamente. Eu dei sorte. Como eu gostava de jogar, ele gostava, deu jogando, e até junto, muita matéria, ele deixou, ele ia lá com o professor e falava, não, meu menino. Não tem como rodar, meu menino. Não, não, não deixa dar um C pra ele, deixa ele fazer. Olha, tem que fazer tanto isso, ele dava um bolão de coisa pra estudar. Mas eu sempre fui estudioso, o que eu me lascava era com áudio, gebratal, biologia, fazer... Puta, tinha que fazer, às vezes, aula de ir pra... Como é que fala? Pra laboratório, cara. E mais sete... Ai, esses bagulhos... E eu fugia dessas coisas. Mas aí, ele passava um banho pra mim. Que história, cara. Legal, legal. Tá recebendo aqui, legal, né, Sarará? Abraço aí pro Guilherme. O Jorge está aí curtindo a Rádio Metrô, a gente estava dando um probleminha no áudio, já tá curtindo aí, tá legal. Aqui o Gina Beto, também tá assistindo, o Renato tá assistindo com a gente. O grupo Jatô tá com a gente aí também. Alô, rapaziada, Jatô. Jatô. Tá aí, que legal, hein? Essa história é verdade, hein? O Rodrigo Kiko tá aí, ó. Alô, Rodrigo, fica com a gente aí. O Rodrigo Kiko, que me chamou, ele tá ligado, ele sabe disso. Aí, ó, o pessoal tá pedindo aqui, ó. Fui contemplado, já estão pedindo pra te cantar essa aí. Fui contemplado, nova música aí. Nova música? Saiu hoje. Saiu hoje? Hoje, cara. Vou contar pra vocês a história desse EP também. Já, na hora que a gente chega lá. Vou contar. Gente, que legal que você tá do outro lado, estamos aqui em Porto Alegre, friozinho. Mas lá, quem foi pra Nova York, por isso que nem deu bola, né? Eu falei que eu não tava mais acostumado com isso. Até falei lá em cima, soltaram um cafezinho pra mim ali muito bom. Aham. Falei, mas eu não tava mais acostumado com isso. A única blusa que eu tenho, a ponta de Porto Alegre foi essa daqui. Tanto que... Porque Orlando também é calor, né? Saiu, tava 40 graus na mente, de shorts e camiseta, chinelo. Chega aqui, virou a chá, virou a chá. Não, e detalhe, o comandante chega e fala assim, é, o tempo tá muito bom, apenas 10 graus em Porto Alegre. Chega e fala, tá bom, 10 graus, comandante. Tá de brincadeira. 10 graus, tá bom. Não, tá bom. Vou pra ti, né? Tá, não. Loucura. Eduto, falou aí numa parte aí do... Por causa de roupa, se envolver numa briga, tu chegou lá em 96. 96 era... 95. 95? Auge. Quase tu consegue pegar um show do Notórios lá. Auge, não peguei, é, mas peguei o bagulho no auge. No auge, porque ele veio a falecer em 97, Tupac em 96. Peguei no auge. Tu chegou a viver esse movimento do... Fala pra gente um pouco lá. No começo, sem entender muita coisa, foi aí a hora que eu tomei aquele couro, né? Porque aí, o que aconteceu? Eu não sabia nada, mas eu ia sozinho, e esse moleque amigo meu, ele morava no mesmo prédio. E coincidentemente, a gente saía, claro, no mesmo horário, porque ia pra escola junto, mas não andávamos juntos. A gente andava junto, mas andava junto, sabe? É, saía no mesmo horário, tipo, bom dia, bom dia, cada um no seu canto, eu andava do lado da rua, ele do outro, mas a gente andava junto. Até que um certo dia, eu acho que eu fui com uma roupa, acho que foi vermelha e tal, e aí tinha esse negócio dos blods e tal, e eu fui comprar uma coisa numa tenda lá, pra levar, enfim, uma besteira pra levar pra escola. E esse rapaz acabou meio que levando uma comigo, e esse menino entrou logo atrás, já, pum, apavorou ele, aquele negócio de, ah, vou botar a mão, vou, e, pum, separou, acabou. E aí que eu fui perguntar pra ele o que funcionava, né? Como que tinha aquela coisa, então, naquela época tinha Latin Kings, tinha Mara Sarvatrota, tinha Bloods, tinha Crips, tinha, era cada um no seu quadrado, e eu o único brasileiro da escola, vai vendo, eu não tinha nem onde me quadrar, porque, né, tinha que me quadrar entre alguma coisa e outra. Uma coisa, e tinha como ser neutro? Não dava. Não dava. Ali naquele ponto eu já não conseguia mais, porque aí, como eu já andava com ele, já me associaram à pessoa dele, eu já não podia andar sozinho, tanto que minha mãe até pegou, tinha um canivete, que a gente começou a andar, moleque louco, né, chapado, já andava com os canivetes na mão, uma vez a gente foi para separar uma briga, eu tomei uma latada na cara, que é besta, fui me metendo nos outros, tomei e não vi, mas é porque tava no bolo, não podia simplesmente baixar a cabeça, eu fingi que não tava. Sim. E aí... História, hein, velho. História. Cara, é podcast isso aqui, né, na verdade, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar um tempão, a gente tem que criar um programa dentro da rádio pra gente falar dessas paradas assim. Legal, né? Se tu deixar, eu vou ficar aqui, porque tem história pra caramba. Gente, obrigado pela audiência, hein, que chegou mais com a gente, Betão SP na live, hein? Ô, Betão, meu parceiro. Abraço aí pro Betão SP, minha irmã e minha família moram em Orlando, diz o Betão SP. Ai, que bacana. A gente vai chegar lá, hein? Ó, nosso pagode, hein? Tá aqui, ó, tem o Monteiro também que tá curtindo a gente, manda um abraço aí pros amigos da Atos Du. Da Atos Du. Ah, Monteiro é o Rafão, meu parceiro, meu primo, meu irmão, rapaziada, amigos da Atos, que a gente tem o futebol nosso lá todo domingo. Rapaziada, tava jogando, agora não, né, tinha que parar porque as costas tá horrível, mas rapaziada, os amigos da Atos, meus amigos de infância, fizemos churrasco agora no meu aniversário lá de domingo, os moleques são pau-pereira, cada um trouxe meio quilo de linguiça, de carne, de costela, de panceta, de pagode, cada um veio tocar um negócio, quando eu fui ver, a quadra era meia-noite, os caras fecham a quadra, pelo amor de Deus. Os caras queiram comprar uma picanha, falaram, não, fecha. mas tudo desses moleques aí, até rapaziada do Vopo Sereno também, que são meus amigos também, pau-pereira, então é rapaziada que estão aí, estão vendo. Obrigado, rapaziada. Que legal, estão rindo aqui geral, obrigado pela audiência, viu gente, baita história, baita história, baita história mesmo. Manda um coraçãozinho aí. Vai mandando um coraçãozinho, que estamos aqui com Edu Ares, abraço aí pra todos que estão ligadinhos. Vamos lá, Edu, tu começou a vir pro Brasil, com teu padrasto, né, tua mãe ficou lá. Sim, eu, sozinho eu, né, ele tá trabalhando ainda. Não, não, eu digo ainda com 12 anos, eu tô lá contigo com 12 anos. Sozinho, sozinho. Aí tu vinha sozinho. Tinha uma coisa, eles colocavam um negócio na pescoça assim, que falava menor, desacompanhado, aí você colocava o passaporte, a passagem aqui nele, então já embarcava aqui. Mas tu era convincente com a tua mãe, pra não deixar tu vir sozinho? Eu sempre fui um bom menino, cara, eu sempre fui um bom menino, e aí me explica aí como é que funcionou essa linha do tempo referente ao samba, né, tu criou alguma coisa lá, tu ficou aqui, tu veio de vez pra cá, como é que funcionou aí esse próximo passo de grupos, foi solo, fala pra gente. Aí, depois desse esquema, eu parei, né, os meninos andaram, começaram com vocalista próprio, já criaram uma outra coisa, o Valtinho J produziu o disco dos meninos, caraca, o Turma do Pagode gravou, os nex fizeram uma coisa bem bacana e começaram a trilhar o caminho deles. Eu, o que aconteceu? Eu comecei a viver a história americana, né, eu fui trabalhar no McDonald's, dei de moleque ali, aí, ralando, 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 enfim, mudamos pra Orlando, a Vasco acabou quebrando, a gente não queria mais ficar em lugar que tava frio, fomos pra Orlando, muito mais barato de viver, a cidade tava começando a crescer ainda. Meados de que é isso? Isso já estamos falando de 2001, 2000, então um atentado tu não tava mais lá? Tava, eu estava, um atentado eu estava, estava, estava em Orlando já, já estava em Orlando, a cidade já estava em Orlando, 2000 e tal, e aí, enfim, fui pra hotelaria, trabalhar, nesse meio tempo de começar a trabalhar com hotelaria, eu conheci alguns amigos que começaram a vir, a ficar no hotel, pagodeiro, artistas, porque vinham pro hotel, pra ficar na Disney, pra estudar esse negócio. lá em Orlando, tinha uma rapaziada, os nego velhos, dá um abraço pra vocês, Caquinho, meus irmãos, que faziam pagode, mas uns caras já estavam casados, já tinham uma situação mais tranquila na América, faziam mais por hobby e tal, e a gente tinha um molecada, imagina, 20 anos, voando, louco, querendo bagunça, trair de bagunça, cidade pacata, e aí a gente começou a montar uma rapaziada que tinha um grupo que a gente tocava nas casas, toda casa, toda festa, falava assim, tô fazendo churrasca aqui, a gente ia, vamos lá tocar, ah, mora aqui em Montenegro, que é amigo meu, Cadinho, vai tá, Lucas, toca muito violão, vai me ver aqui, ele vai vir aqui ver a gente, e ele é um dos meninos que ficava lá com a gente tocando e tal, até que um cara falou, rapaziada, vamos dar uma profissionalizada nisso daí, colocou, a gente fez um nome, e fomos começar a abrir show de artista grande, o primeiro show foi Jorge Bem, e aí foi Jorge Aragão, Holodum, Exalta, Fundo de Quintal, Mário, mano, enfim, se eu enumerar aqui, não tem como, vocês que abriam os shows, nós abriamos os shows e tocavamos toda semana na cidade, nosso pagode dava umas 600, 700 cabeças, toda semana, toda semana, sexta-feira, numa cidade pacata, de Orlando crescendo, e aí, só que aconteceu, pra resumir bem mais ainda, as coisas começaram a se demandar, porque as pessoas não iam pra lá conhecer meus intuitos, eu tive a sorte, o privilégio de sair de São Paulo já pra ir pros Estados Unidos com documento, eu sou cidadão americano, então, eu tenho todo esse, graças a Deus, ao meu padrasto, a toda a correria que foi, feita pelos meus pais, minha mãe, então, eu tinha esse privilégio, mas não era todo mundo que tava com esse mesmo intuído, então, o cara, e legal, o cara tinha que trabalhar pra sustentar a família dele aqui, enfim, e não tinha como tá sempre mantendo a banda, até que um dia, só sobrou eu e nenhum, que é o outro parceiro do meu crush, parceiro meu, e olhou pra cara do outro e falou, dupla não dá, negão, eu era tímido, eu gostava de tocar tantazinho, cara, e cantar meia dúzia de músicas, nem cantar eu queria, que não era nem o que eu cantava, eu não era nem o vocalista do grupo, eu só tocava, até que um dia não tinha mais ninguém, todo mundo foi demandando, e a gente tinha, a demanda de shows ainda tinha, muita demanda de shows, a gente tocava a Flórida inteira, demanda mesmo, toda semana, Tampa, Fort Myers, Miami, Orlando, tipo, cidade, eu tinha um avanço, botava coisa dentro, saia pela estrada tocando, tipo, de verdade mesmo, igual o grupo aqui, a Vera, não era brincadeira, bem de verdade, só que aí não tinha mais ninguém, aí eu falei, puta, tipo, tem que ir sozinho, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, que quem tá em casa deve estar se perguntando, era inviável viver da música? Não tinha, com essa demanda de show, não tinha como esses rapazes saírem do que estavam fazendo, pra fazer, não, não dava, o cachê não era tão, não era, não era, e outra, a gente tá falando, por exemplo, um cara que trabalhava numa obra, o cara tava tirando, quase mil dólares por semana, e tocando o pagode, o cara tava tirando 150, 200, quando ele não deixava lá na cachaça. Entendi, 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 fora briga, mulher, acordar no outro dia, cedo e tal, e é a demanda de pagode, show, eu mesmo saí do meu trampo, pra começar a tocar, quando eu virei, quando mudou pra Eduares, porque aí eu comecei a levar a coisa mais de frente mesmo, porque a coisa, a demanda foi bem alta, de tocar mesmo, até que chegou num ponto que eu falei, pô, peraí, ah, não dá, ou eu faço a Vera, ou eu paro, não dá, você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem o que? Você tem a grana, o dinheiro, fato, porque o americano, ele dá muito valor a isso, a nossa brasilidade, a nossa música, a nossa música é muito bem valorizada, mano, eu fui pra Nigéria, pra Etiópia, foi pra Nigéria, cara, pra Etiópia, cara, teve uma hora que eu tava deitado no quarto de hotel assim, que eu falei, cara, eu terminei de chapa fazendo samba, como que pode uma coisa dessa? E bem remunerado, né? Tá, mas como é que surgiu esse convite? Isso, eu caí de gaiata nessa daí, nessa daí eu caí de gaiata. Nessa aí? Caí de gaiata, eu acho que eu tava... Essa amiga, quando eu vi, eu já tava lá. É, no lugar certo não era certo, eu comi muitos, cara, comi muitos, comi muitos, comi muitos. Essa daí foi através de um amigo do amigo do amiga, que me apresentou pro amigo do amigo da amiga, e aí uma das meninas que iam dançar, acho que teve problemas com os músicos que iam, e aí a rapaziada que ia, que precisava, não tinha a documentação necessária pra sair, e aí como eu já fazia eventos dessa forma, me chamaram, aí eu fui, acabei fazendo amizade com o pessoal de lá, e acabou. Estão pedindo aqui, o Augusto Wesley. Edu, fala da época do violino. Violino, ele tinha leu isso aqui. Aí, vou te falar rapidinho, Augusto Wesley, eu preciso falar desse cara, porque quando eu resolvi vir pra São Paulo, ir pra São Paulo no caso, pra ser do Ares, pra tentar a Coisa Vera, onde a gente vai atrás de, a gente vai atrás de compositores renomados, a gente vai atrás de gravadora foda, a gente vai atrás de produtor foda, e eu tomei muita bica na cara, porque muitos caras achavam que a gente é cifrão, o cara veio dos Estados Unidos, ele tá ganhando em dólar, então vamos botar pra foder no rabo dele, que se for do mundo, e dá, ele tem, e vamos fazer, e não faz com o mesmo carinho, com o mesmo afinco. enfim, e esse cara, Augusto Wesley, ele pegou todo o dinheiro que ele tinha na mão, e montou minha banda, colocou na rua, vendeu a moto dele, vendeu o que ele tinha na mão naquela época, e apostou em tudo, sem olhar pra trás, sem pensar no... então eu sou muito grato a ele, e essa época do violino, era o meu apelido quando eu era moleque, porque a gente jogava futebol, já tinha um viola, viola jogador, e eu cortava o cabelo igual, e aí o professor me apelidou de violino, e aí ficou violino, hoje eu tô violoncelo, já não tá dando né, pretão, o violino já tá diferente. Tá aí, abraço pro Márcio Riso também, tá aí com a gente, cantor, é ex-integrante do... Outras Canetas, Sorriso Marfim, Outras Canetas, Sorriso Marfim, Quiquinha, meu parceiro, conhece o Quiquinha? Tem o Múcio Quiquinha, já paramos em casa lá, ficamos o dia inteiro lá escrevendo uns negócios, essa última música ele gravou até, música minha e dele, raro prazer, eu e ele, Ivan París, Quiquinha irmão do Netinho de Paula, Quiquinha irmão Zass, irmão Zass, me ajudou pra caramba também na música. Juliana Gonzaga aqui também, vamos lá, vamos seguindo aqui, vamos seguindo aqui, senão a gente vai perder a linha do tempo. Tu vai pra Orlando, já em meados de 2000 é alguma coisa, aí vai, aí vai, continua tocando, roda, esses lugares, Miami, como chegou a tocar. Miami, Orlando, toda a cidade da Flórida que tem brasileira, a gente tocou. É. Tudo, tudo que você imaginar. Aí, o que que acontece, tu vem pro Brasil de volta, porque a banda lá, as coisas começam a diminuir, e como é que, aí tu vem pro Brasil, pra gravar um disco. Que ano? Isso foi, ah, eu sou um indidato, hein cara, putz. Não, só vai me saber se é agora, 2015 ou se é lá, 2005 lá. 2000, acho que o Mário Sérgio faleceu em 2016, então, vamos falar aí, 2014, 2013, 2014, então tu ficou um tempão. Eu não voltei de vez, eu saí de São Paulo, eu saí de Orlando, pra ir vir pro Brasil, pra poder gravar um disco, porque eu tive a oportunidade de tocar a minha música lá fora, e era a única coisa que me faltava, cara, eu tinha, eu tenho, né, graças a Deus, bons amigos, uma boa mídia, as pessoas que gostam do nosso trabalho, divulgam, faz a coisa andar, patrocinadores bons, pessoas que gostam realmente do que a gente faz, porém, o que que tava me incomodando mais, cara, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum, sabe o que eu tava me sentindo pra colocar em futebol? É a mesma coisa de você com 19 anos de idade, sendo um atacante, ou sendo um lateral, jogando nos Bequistão. Cara, é bom, é, mas eu quero estar na seleção brasileira, eu quero mostrar pro mundo que eu sei jogar futebol, que eu posso, eu quero me dar o melhor pra minha nação, eu quero, eu quero esse sonho, dinheiro é bom, mano, dinheiro paga nossas contas, mas eu até comentei com o Adriano, não sei se foi, cara, a diferença que tem, de uma pessoa chegar e falar que a música é minha, tocou seu coração, ou um sentimento, ou lhe trouxe uma raiva, qualquer coisa, qualquer tipo de sentimento, paga muito mais que qualquer cachê, não tem cachê no mundo, e é por esse motivo que a gente se mata, gasta, corre atrás, apanha, faz o que é mais, cara, se a gente colocar no papel o que se gasta, tentando fazer pelo menos o mínimo, e tipo assim, não é que, ah, você gasta, você tem que pagar, não, porque é o mínimo necessário, é o mínimo necessário, cara, eu até falo com meus amigos, eu falo, mano, você quer montar grupo de pagode? Quero, da hora, vamos ser pagode? Vamos, mas vamos se atentar que o cavaco está sendo bem afinado, que a música é boa, e isso não quer dizer, mano, Caneta Azul é uma música boa para mim, para mim é, para mim é, porque ficou na minha cabeça 200 anos, então para mim é boa, certo? Ah, eu não gosto de Pobre Vittar, eu gosto, porque a música está na minha cabeça até hoje, ah, eu não gosto de fundo de guitar, ah, mas a música está na minha cabeça até hoje, o show tem que continuar, você pode, não gosta de samba, mas você vai cantar Amizade, você não pode gostar de samba, mas você vai cantar Vai Lá, Vai Lá, você vai cantar, Deixa a Vida Me Levar, independente, ah, eu não gosto, enfim, mas você vai cantar, são músicas que são eternas, eu perguntava do You Wanna Dance, É O Amor, e por aí vai, de tantas outras músicas de outros gêneros, então com isso, você tem que se preocupar, desde a parte do cavaco afinado, do tantanzinho bem tocado, a parte de som, cara, não adianta você ir para o pagode, querer fazer, executar uma música, sendo que a caixa de som não está legal, sendo que o cabo que você está comprando, não é pertinente para você, uma sonoridade boa do microfone, o seu talento vai te levar só até um certo ponto. Deixa eu te perguntar, Edu, tu falando disso lá nesses shows em Orlando, mesmo abrindo esses grandes, tá, abrindo os grandes shows, daqui um pouco tinha uma estrutura, nos outros shows não tinha uma mini estrutura, tipo o cavaco nem era ligado, ou o tantan não era ligado? Não, lá sim, lá sim, a gente brinca, aquele Revelação estava tocando o primeiro disco do Revelação, eles estavam com o porta-pró no ouvido, que foi, eu te quero só para mim, a gente estava usando isso há cinco anos antes, eu estava usando Regência, eu tenho um vídeo no YouTube depois, a gente está umas derrotas, está lá no YouTube, quando eu ficar bem famoso, vou lembrar, mas, a gente estava usando Regência, eu estou falando isso de 2002, e o Lucas Cadinho, que está aqui em Montenegro, não deixa eu mentir, ele regia a gente, ele era Regência, então a gente em 2002 estava usando Regência, hoje é moda, está aqui o microfone, e tipo assim, era coisa que a gente tinha, mas a gente tinha bons talentos, tinha pessoas que tocavam, mas não tinha frequência, então não tinha como você dar um trabalho, para você dar um trabalho, e falar, mano, vamos fazer um trabalho, pá, não, não tinha como, porque até os talentos que tinham, que se juntavam, cada um pensando em uma coisa, então, a coisa levantava muito. Eu conheço lá, eu conheço lá o Turma do Samba, lá em Nova York, tu conhece? O Ronaldo, o Humberto, China, isso, é outro bagulho, é outro bagulho, exatamente, ali, profissional, os caras estão prontos, os caras estão prontos, mano, o Helder Celso está morando lá, Helder, o filho dele, pô, o menino está tocando pra caramba, você viu o menino, o menino está tocando, se o nome dele ia até tocar com a gente lá, pô, Cauê, Cauê, filho do Helder, eu tenho a música, a primeira música que eu gravei, meu primeiro disco, quem produziu foi o Helder Celso, Caraca, não sabia, Helder Celso, meu primeiro disco, quem produziu foi o Helder Celso, tem uma música que é, é intitulada, esse sou eu, música de Marquinhos, Cachorrão, Chiquinho de Santos, esse sou eu, o nome da música, e a música de trabalho, que foi pra rádio lá de São Paulo, que toca, que é 105 FM, que tocou um tempo, foi, do música do Helder, que é Tudo ou Nada, eu não gostei pela música, e ele produziu o disco, os arranjos foram do Rodinho. eles estão tudo junto lá, o Helder Celso tá lá, o Andrezinho, que era cantor do Atitude 4, tá morando lá também, o Piazza, meu parceiro, também tá lá, tem uma galera boa lá, tem muita gente boa, muita gente boa, mas ó, aí que eu te digo, essa galera, teve, todo o glamour do auge do samba, ele era do pé de moleque, desde aí, sensação, e por aí foi, do auge, pai dele, Moisés da Rocha, o samba, pé de passagem, então, o cara é um mito, e tipo assim, hoje, ele quer, eu acredito, não sei, mas eu acredito que ele procura uma vida muito mais, ele procura muito mais viver melhor, do que tá na correria dos jacarés e das cobras aqui, porque aqui a gente vive, né, aqui é, negro comendo negro, cobra comendo cobra, jacaré comendo jacaré, e é uma beleza boa. É, o Helder foi pra ficar, né? Cara, e ele vive bem, e tipo assim, eu tenho a opção também, de poder viver da mesma forma, e eu acredito que é uma coisa, que é, mano, é muito, 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 muito foda. Só que, só tem um pequeno porém, vou falar de mim, eu não tive, esse brilho nos olhos, de ter o glamour que ele teve, e o meu sonho tá em cima disso, e o meu sonho, eu não quero ser famoso, eu não quero, porque eu tenho certeza, que eu sendo famoso, eu vou perder muito a liberdade que eu gosto, eu gosto de tomar cerveja no boteco, eu gosto de ir pra Vars, eu gosto de estar xingando na Vars, eu gosto de andar de chinelo, eu gosto de andar com qualquer roupa, eu não gosto de ficar andando bonitinho toda hora, eu gosto de ficar bagunçado, eu gosto de ficar na favela com meus amigos, trocando ideia, batendo papo, jogando sinuca, seja lá o que for, mas estar com meus amigos, eu sei que vem com isso, a gente perde muito isso. Até hoje, com a rede social, a nossa assessoria, ela fala, Edu, tem que fazer vídeo, Edu, tem que gravar isso aqui, eu tô, tem mesmo, tipo, é, é verdade, caralho, tem que, pô, né, mas é o mal necessário, é o mal necessário, gente, é o mal necessário, e aí você fala, cara, o meu sonho, realmente, é tocar o mundo, o mundo, eu não, tipo, eu não tô de, não quero brincar, eu não quero, eu não tenho a vontade de estar com a agenda cheia, tocando na minha quebrada, eu não tenho a vontade de estar com a agenda cheia, tocando pra baixo, pra cima, pro lado e pro outro, não, eu quero, eu prefiro muito de verdade que minha música seja tocada, sendo eu, sendo o de frente ou não, eu só sou de frente, porque não tinha ninguém pra me defender, como que eu ia fazer minha música tocar, se eu não me defendo, como que eu ia fazer outro músico, como que eu ia fazer o Pixote cantar, como que eu ia fazer o Volpseriano cantar, que eu não tenho a oportunidade de chegar até lá, mas eu tinha que me defender e cantar. Tá aí, é, tu chegou a conhecer o, eu vou ler as mensagens aqui, tem muitas mensagens aqui pra gente ler, tu chegou a conhecer o Kiko Latino lá em, lá no, em Nova York? Não, não tive essa oportunidade. É, acho que ele foi depois de ti, porque tu foi antes dele, ele levou muitos artistas, ele fazia o intercâmbio, ele levou o Charlie Brown, ele levou o Mano Brown, ele levou muitos artistas, eu te pergunto, é, é um brasileiro lá, é um carequinha, ele faz evento lá, levou o DJ Malboro agora, ele faz uma parada mais pro funk, mais pro, pra esse estilo. Eu vou te fazer essa pergunta depois, mas é sobre te envolver com, representar esses artistas, levar fundo de quintal, levar esses artistas, vai ser a próxima pergunta. Sarará, me ajuda aí, Sarará. Julinha Vibra, tá aí com a gente, linda entrevista, Gisela. Tá aí, Julinha Vibra, obrigada, tá aí, Alexandre, tá aí curtindo a Rádio Metrô. está com a gente. Legal, tem mais aqui, tem mais mensagens, o Cabeça, Eduares, Fogo Alto, é, na Marie, domingo, todos frio até uma hora da manhã. Tá aí. Olha isso. Cabeça aí, vai ter isso. Todos frio até uma hora da manhã. Beleza. Desse jeito que eu gosto. Fogo alto, fogo alto, diz ele aqui. Você vai pegar. Eu já tô. O Lucas Caetano tá falando aí que eles levavam o som, a gente levava o som. Lucas Caetano, esse mora aqui em Montenegro, Gaúcho. Esse é o nosso Gaúcho, Contenari. Esse é monstro, vou encontrá-lo aqui também. Aí, toca muito, faz anos que tu não vê ele? Faz alguns anos que eu não vejo, cara. Imagina. Aí, eu vou te falar, o Cadinho, a gente tem um apelido carinhosamente de Cadinho, ele trouxe a ceriça do bolo da musicalidade que a gente faltava. E na parte harmônica, né? Que a gente cantava, tocava tudo nos tons que Deus dava, e vamos que vamos, e comendo nota, e tudo daquele jeito. E aí, ele veio montando um show, né, cara? Falou, não, vamos aqui, vamos baixar tom disso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E que você vê, a gente não tinha essa referência gaúcha, né? E do nada, vou te contar como é que era o time. Um gaúcho, dois paulistas, um carioca, um da Paraíba, outro de Roraima. E aí? E o Curitibano que era o baterista. E nós tirávamos o som, irmão. Tchau. Aí, vou te falar o quê? Aí, roubaram a gente no festival, isso aí tá anotado, não vou falar mais, mas as pessoas sabem que fomos assaltados nesse festival lá na Flórida, mas a gente tinha uma coisa tão boa, tão boa, tão legal, os caras tentaram fazer, o que matou o nosso grupo foi o ego. O ego, aí foi por mal da onde, né, infelizmente, mas a gente tinha uma coisa tão boa, a gente teve patrocínio pra fazer um DVD, a gente teve patrocínio de gravar disco, a gente abriu quase todos os maiores shows que teve na cidade na época, a gente abriu 99%, e aí começou a ter aquele ego, né, um brigando com o outro, um queria uma coisa, enfim, grupo, né, cada um pensou uma coisa, mas a gente foi muito bom, o Cadinho fez parte disso. O papo tá bom, o papo tá bom, não bom, tá ótimo, diz a Juliana Gonzaga aqui com a gente, 2008, ele gravou duas músicas com o grupo Continuação. Ha, ha, Vladimir. Rodrigo Kiko, Rodrigo Kiko mandou aqui. O Kiko, o grupo que nós tivemos, Krigor deu o nome. É? Krigor, essa parte aí, lembra esse grupo que eu contei pra vocês do Cadinho? Uhum. Primeiro dia, nós estávamos pra passar o som, o Krigor tinha acabado de sair das altas, acho que meses saí das altas, e aí foi fazer um show solo lá nos Estados Unidos, e a gente quer acompanhar, na Flórida, aí o Krigor ia passar o som com a gente à tarde, e eu tocava tantazinho. O vocalista estava na mesa de som do outro lado, e eu estava tocando tantazinho, cantando, cantando, deixa acontecer, lembra como se fosse hoje? Deixa, e detalhe, só um detalhe, como esse menino carioca tocava cavaco, a gente escutava loçom, Boca Louca, o do Rosil, o Tentação, bem antes do bagulho sair, e a Vera, tipo, antes de estourar Brasil, né? Então, no nosso repertório, a gente tocava, é, oi, moço, eu, lá atrás, ai, ai, mas vamos honestos, confesso que no fundo, a gente tocava tudo isso, deixa acontecer na primeira gravação, o primeiro, o primeiro, aquela versão a gente já tocava, então, tipo assim, tinha essa influência boa dele, e o Krigor entrou, quando o Krigor entrou, eu estava cantando, ele olhou e tal, ficou meio quieto, foi para um lado, e depois ele me chamou de canto, ele falou assim, irmão, você tem uma voz legal, cara, você devia cantar mais vezes, Krigor? eu falei, pô, Krigor, eu não tenho coragem, eu sou muito, eu sou muito tímido, sou tímido mesmo, e aí, eu não tenho muito essa coragem de cantar, ele falou, cara, mas você deveria cantar e tal, anota a minha ideia aqui, na época era a ideia rádio, que você tem, anota a minha ideia aqui, e vamos conversar, vamos ficar no contato, cara, eu acho que eu fiquei umas, duas semanas conversando com o Krigor, todos os dias, por mais uma hora, e ele foi um marco no bagulho, porque ele, mano, ele trocava, eu primeiro ficava besta, porque eu falei, mano, como esse cara que eu sou fã, tá trocando ideia comigo, como se fosse meu amigo, tipo, porra, eu não tô acreditando que esse cara, eu não tô acreditando que o Krigor tá falando comigo, tipo, eu ficava assim, se tivesse vídeo nessa época, eu acho que eu ficava filmando, mas gente, eu não tô acreditando que eu tô trocando ideia com o Krigor, e ele me incentivou muito, até um dia eu vim pra São Paulo, quem me buscou no aeroporto em Guarulhos foi o Krigor, caraca, ele e o Caco, o baterista dele, e aí me levou pra tomar cerveja, Santo André, conhecer, puta, vários pagodes, enfim, e me encorajou a fazer essa carreira, junto com o Neon Salles, ele me encorajou a falar assim, mano, você tem que ir pra frente, e tem que, tem que... Não, tem uma voz bonita, foi o que eu falei no início aqui, tem uma voz bonita, uma voz chamativa, e canta muito, inclusive meu crush é uma das músicas que eu mais gosto, Chocolate Glacê também, mas tem outras, tem músicas com videoclip, videoclip tu não chegou a gravar nenhum lá, né? Não, não, porque são todas as suas músicas, a maioria vem com videoclip, mas é tudo feito no Brasil, tudo feito no Brasil, eu não fiz um videoclip lá ainda por o seguinte, porque eu quero fazer na hora certa, com uma coisa certa, sabe? Tentar captar bons profissionais, pra poder captar, pessoas que possam dar uma direção legal, por mais que eu acredite que eu até consiga fazer, eu tenho muito esse... Mas cara, quem produz tem que produzir, quem... Exatamente, cada um no seu quadrado, quem tem que filmar tem que filmar, sabe, pretão? Quem tem que filmar, filma, quem tem que editar, edita, então eu sou muito disso daí, com fé em Deus, a gente vai chegar... Vamos fazer uma pergunta pra ele, já que tu gostou de futebol, qual é o teu time? Eu sou São Paulino, São Paulino, São Paulino, São Paulino, tricolor... Tá bem, não tá tão bem, já vi coisas melhores, não tá, não tá, vai melhorar. É que nós temos a segunda divisão, sabe? É? É. Então tá, não, estamos aqui com Edu Ares, diretamente de Porto Alegre para o mundo inteiro, geral curtindo a nossa entrevista aqui, o Lucas quer me quebrar aqui, tu tá vendo aí a live aí? Vou ver aqui. Olha a mensagem que o Lucas... Ô Lucas, o que que tu escreveu aí? Vamos passar pro próprio aqui, né, ele mandou aí uma escrita inglesa aí, eu não entendi aqui. eu coloquei aqui agora. Lucas Caetano aí que tá com a gente. Cadinho. A Giovana tá mandando aqui, pretende fazer outro EP com músicas autorais? Isso é uma pergunta. A Gi, a Gi, assessoria Carol, assessoria Zagia é uma maravilha, trabalha, ela me dá uma puta ajuda, a Gi é... Paulo Pereira, a Gi, obrigado, viu, a você, a Ilô, a Carol, muito obrigado mesmo de coração. Eu posso fazer uma pergunta antes dessa? Sim, sim. Qual foi o primeiro EP quando saiu? Fala pra gente essa parte, porque daí eu quero falar do segundo também, já usando essa pergunta dela. Quando é que saiu esse primeiro? Porque eu, deixa eu botar a câmera em mim, eu conheci o Edu Ares com um single. Tô enganado? Foi. Foi um single, tu tá num posto de gasolina, eu acho, botando gasolina. Que é a Chocolate Clacé. Chocolate Clacé. E aí depois, vem um trabalho, e aí em seguida vem um áudio com... É o Márcio Arte? Márcio Arte. Márcio Arte, isso. Márcio Arte. Então fala pra gente essa linha do tempo, saiu, eu tô certo, saiu o single, ou é um EP que já sai? Fala pra gente essa parte, por favor. Tá. A ideia, o primeiro EP que eu fiz foi o que o Helder produziu, né? Que eu te falei, o primeiro Helder, foi o primeiro, que chama Esse Sou Eu. Nós gravamos cinco faixas, esse primeiro. E aí a faixa que tocou foi tudo ou nada. Parei e tal, não sei o que, a gente continuou e gravamos de novo. E não gravei de novo porque eu queria gravar, gravei de novo porque eu estava num projeto chamado Só Três, e aí era de samba rock, jazz, soul music, e a gente fazia alguns shows e tal. e aí cabeçou de a gente gravar umas músicas pra eles, aí gravei mais algumas minhas, e aí considero um segundo EP que seria Paguei Pra Ver. E aí nessa entrou minha segunda composição. Por que que eu resolvi gravar agora esse EP, Onde Você Viu o Chocolate Grasset? Porque a gente foi correr atrás de compositores bons, né? Tivemos problemas com compositores bons, e aí a ideia foi lançar o nosso. E não foi nem pra tocar. A pandemia entrou, nós entramos dentro do estúdio pra poder gravar umas músicas que eu queria mandar pros grupos. Porque um produtor muito foda, eu estava gravando coro, né? Gravei alguns coros pra grupos e tal, e esse cara ouviu uma música mesmo e falou assim, cara, a música é boa, mano. Mas tem um porém, ela precisa ser bem gravada, Edu. Não manda assim, violão mal gravado, com áudio mal feito, porque os produtores não vão ouvir. Eu até posso escutar, porque o seu amigo gosta de ti, mas se você mandar pros caras mesmo numa audição, eles não vão prestar atenção, não vai fazer direito, não vai nem ouvir, porque tá mal feito. Começou a pandemia logo em março. Quando começou a pandemia, os meninos pararam de tocar e todo mundo é goçado pra tocar, né? O que aconteceu? Dei sorte também novamente. Liguei pra alguns amigos meus, falei assim, rapaziada, tô com umas músicas autorais aqui, e eu queria ir no estúdio gravar direitinho pra mandar pros caras. Você pode me ajudar? Ah, eu vou lá, bato um pandeiro. Ah, eu vou lá, faço um viola. Ah, eu vou lá, faço um cavaco. Ah, eu vou lá, faço um... Enfim, chegou no dia, tava 15 caras pra gravar. Todo mundo. Tinha até violão, violino, e os caramba, orquestra, porque tava todo mundo com vontade de tocar. Tava parado já, acho que abril pra maio e tal. Cara, afinal das contas, o Ivan Farias acabou fazendo uns arranjos e a gente gravou a galera, como se fosse um disco. Como se fosse um disco, mas não era um disco. Era simplesmente pra tá bonitinho, fizemos legal. Gravamos 40 músicas, cara. 40. Nossa Senhora. Uma delas, Chocolate Glacé. Pronto. Ah, bate papo daqui, bate papo de cá. E ele falou, mano, vamos mixar essa música. Vamos masterizar, mixar ela, pra ver como é que fica. Vamos ver como é que sai e tal, não sei o que. Mixamos, masterizamos a música. Ficou legal. Chegam em Orlando, a Globo, tem uma programação internacional, e o programa, como é que ela chama? Mila Burns. Não sei se você já ouviu falar. Não. A repórter chamada Mila Burns, que é da Globo. E ela tem um programa chamado American News. E esse programa passa para os Estados Unidos inteiros, Canadá e tal. E eles começaram a mostrar pessoas que eram, que tinham talentos da nossa comunidade. No caso, comunidade brasileira nas cidades e tal. E aí tive a oportunidade, tive essa sorte, da Globo me mandar um e-mail, falando que eu tinha sido indicado e coisa e tal. E se eu tinha uma música minha, que eu poderia mandar um vídeo, foi aí que veio esse vídeo do que você viu da... do... botando gasolina no meu carro. Eu tava em Orlando. Só aquelas imagens, não eram imagens de DVD ou nada. Eram imagens mesmo brincando. Uma, a outra brincando com o violão, a outra deitada e tal, não sei o que. E aí, naquela rapidez de, puta, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada, precisa mandar alguma coisa. Pegou um amigo nosso lá que botou, fez uma magiquinha lá, botou um pouquinho mais de qualidade no vídeo, fez uma edição junto com... já tava gravado no estúdio e eu mandei pra Globo. E aí a música apareceu na Globo e tal, deu aquele... Que maneiro, foi aí, velho. É, deu essa sorte, tocou o Estados Unidos inteiro e aí foi a hora que você conheceu... E o Chocolate Classe é tua? O Chocolate Classe é minha e do Ivan, é. Que legal, cara. É, e eu tava num momento chato, né? Comecei a escrever novamente, eu tava praticamente em depressão e tinha saído do relacionamento, tava sem dinheiro, tava fudido, lascado, nada dava certo, mano. E eu falei, puta, o que eu vou fazer? E aí tinha uma vizinha, do meu quintal do lado, e ela sempre passava, né? E eu ali, se você ver pela letra, né? Debruçado na cama, tô aqui pensando, se essa solidão vai me matar de vez. E aí eu comecei a escrever, tô pegando uma fama e preciso logo acabar de vez com essa timidez. Sou vizinho novo, mas eu não sou bobo, tô aqui de olho, caralhão. Vai chegar a minha vez, vai chegar a minha vez. Amor, tô indo aí, pode se preparar. Tô levando a bebida, porque uma vez ela viu tomando chandão e ela fazia umas festinhas, né? Aquele chandão, apostaria e vê momentos bons. Te levaria a luz de neon. A luz de neon veio porque ela fazia umas festas e ela colocava uma luz de neon dela. Sim. E eu tinha, eu tenho uma camiseta da M&M, tem a loja da M&M em Orlando. Eu comprei os dois, comprei tipo um pijama. A camiseta, cheia de chocolate e o short, cheia de chocolate. E aí você tá ligado, né? Já sai pra rua desse jeito, que ela tá indo indo. E aí fui jogar o lixo e tal, ela falou, ô meu chocolate, ela chamou de chocolate. E aí veio essa ideia do refrão, vai dizer que eu sou o seu bobão, chocolate e glacê. E aí a música... Que maneiro, cara. Gosto muito desse som. Inclusive abrimos aqui a entrevista com ela. Ficamos antes de entrar ao vivo. Gente, baita bate-papo, hein? Lembrando que Edu Ares está... Ah, quero perguntar da manhã desse nome. É sobrenome? É Ares? Não, não, não. Vou te contar dessa história aí. Você vai ver. Estamos aqui com Edu Ares, ele que vai fazer, iniciando uma turnê hoje em Porto Alegre, pela primeira vez? Primeira vez em Porto Alegre. Primeira vez em Porto Alegre, vai estar fazendo aí uma série de shows, uma série de entrevistas, já já vai estar passando essa agenda. E eu quero agradecer o carinho de você aí, que está do outro lado curtindo esse bate-papo maneiro, essa grande história, uma história de vida, né? Uma história de vida aqui. Coisa boa. Eu ia ter que fazer essa pergunta, tu falou que juntou 17 pessoas para fazer a música e daqui a pouco já teve uma reportagem nos Estados Unidos. A pandemia do Edu Ares foi aonde? Foi aqui ou foi lá? Foi metade e metade, porque aí não podia, não estava viajando ainda, né? É, não podia viajar. Eu tinha acabado de voltar da Nigéria e aí começou tudo isso daí, acabei ficando... Aqui? Em São Paulo, né? Acabei ficando em São Paulo. E aí foi quando a gente pegou essas canetas que eu já estava escrevendo já há um tempo, né? E aí que a gente resolveu pegar tudo isso daí para gravar. E aí deu aquela brecha lá do presidente de abrir os aeroportos e aí tu te foi. Aí foi. Foi feia a coisa lá? Foi. Eu não peguei tanto, né? Eu peguei já quando chegou na parte... Que a vacina chegou antes lá, né? E aí na primeira oportunidade de vacinar, eu fui me vacinar e... Mas a coisa é o mundo inteiro, né? Pegou o mundo inteiro, né? Infelizmente é um... Não tem... É essa hora que acho que quem acredita na coisa sabe que não tem dinheiro essa hora para que pague. É rico, pobre... Aí já era. É igual a... Já era. Não tem que pagar. Chegou a pegar? O que? Covid? Não. Eu também não, cara. Eu vou dizer... Você acredita? E vou tomar 18ª dose só para ter certeza. Não, você sabe por que eu falo 18ª dose? É sério. Porque eu fui viajar nessas de viajando e eu perdi meu cartão. Tomei duas vezes, cara. Eu perdi as duas vezes. Agora eu tenho foto. Eu fico mandando toda hora foto para mim mesmo. Parar não. Eu tomei quatro doses sem querer porque eu saí dos Estados Unidos e sempre tive que tomar de não. Tive que tomar de não. Falei, gente, esse bagulho de alguma coisa eu estou lascado. Porque olha, estou tomando esse negócio a dor, cara. Não aguento mais. Eu falei, faz isso eletrônico, gente. Manda por e-mail. Porque no papel eu estou perdendo todos. Está aqui, ó. É, porque agora eu tenho a foto. Guardado. Favoritos. Vou te mostrar aqui. A gente está falando, estamos rindo, mas olha aqui, ó. Carteira. Abre a carteira. Ó. Abre o carrego no outro bolso. Tem que levar ele. E, ó, se eu mostrar o meu RG, os caras me batem. Porque o meu RG está um bagaço. Eu vou mostrar o RG no hotel ali. Falei, mas tem que ser o RG. Quando ele viu, que, meu, vou pegar só para você. Porque não é plastificado. Aí você vai ver se eu não perco. Não, vai rir. Olha isso aqui. Tem que mostrar o americano. Olha aí. Nossa senhora. Nossa senhora do céu. Olha isso aqui. Eu falei, não pode plastificar. Eu digo, pode plastificar, moça? Não. O copo é autenticada? Não. Eu falei, então... Então é esse aqui mesmo. É o que tem. Seis meses, vamos ter que ir lá de novo no Popa Tempo, lá em São Paulo, tirar outro. Tá, mas te exibe aí com o que tu mostrou para mim. Não, o outro está inteiro. O outro está bonito. Não, o outro está bonito. Aqui, só que... esse aí ela nem vai querer saber do outro. Não, esse aí é americano. É americano, gente. Até o sorriso está bonito. Você vê aqui, eu estava com a cara de por quê? Aqui, por quê? Aqui, é nóis. Aí, pode ver. Essa aqui, olha. Essa aqui, olha. Olha lá, está vendo? Essa aqui é nóis, essa aqui está com a cara de por quê, meu Deus. É, é. Mas, vou te falar, eu amo o Brasil. Eu amo minha quebrada. Eu acho que, cara, eu acho que eu vou ser um Adriano da vida. Eu vou ficar famoso, eu tenho fé em Deus que eu vou estourar, que o bagulho vai ser foda, que a gente vai tocar o mundo inteiro, mas vai chegar numa época que eu vou falar assim, gente, parei. Já consegui conquistar o que eu precisava, agora eu quero paz e arroz, amor é bom e vem depois. Eu quero ficar bem tranquilo, de chinelo, cuidar do meu pessoal. Como eu disse na música lá, e por fim, uma mina valente, aquela que vai fazer corrente, de verdade, aguentar minha chatice, e já era, furar a bola do moleque cair no quintal, e falar, porra, está me atrapalhando o que eu estou compondo. É, desse jeito, e ficar bem tranquilo. Está aí, gente, deixa eu mandar um abraço aqui, Edu, você é fera, Martinez Garcia, curtindo a Rádio ao Metrô, Érica Adornelis, alô, Érica, curtindo a gente aqui também. Diego Rocha com a gente aqui também. Humildade pura, sucesso. Opa. Brilha no palco aí, que é seu. O Thiago Nuno, curtindo a Rádio ao Metrô também. Chagão, meu jogador, palmeirense. Legal. Vamos junto, monstro. O gordo do, aqui ó, grupo Que Ousadia, também, Júnior Belo, logo, logo, nossa música aí. Um abraço para a rapaziada. Edu, as influências aí, queria que tu falasse sobre influências, tu que viveu tudo aí, pegou dois, país bacana, samba, o que te influenciou bastante aí? Cara, o que me influenciou muito, 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 primeiramente, fundo de quintal. Não tem como, fundo de quintal, cara, é desde lá atrás até, e aí depois que eu não virei amigo do Mário Sérgio, então, eu já era fã, já era fã. Depois que eu não consegui ser amigo pessoal dele, aí, fiquei mais fã ainda da outra geração, com ele, Ronaldinho e tal, mas já era fã dos caras de Indy lá de trás. E aí, não, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, essa galera toda. Almig Neto. Almig Neto, Almig Neto, puta, não tem, é toda essa, parece até clichê, né, mas são os mesmos nomes, por quê? Porque os caras foram, são fodas, são fodas, sabem o que faz. A pergunta que eu te fazia ali, do público, nessas turnês de show, pra Tampa, pra Miami, o que tu rodou ali, chegou a ir pra Nova York, depois que tu tava em Orlando? Sim. Chegou a ir também pra fazer show? É pertinho ali? É quantas horas? Longe, é uma caminhada, de avião, acho que dá umas 5, 6 horas. Eita, é longeão, é uma caminhadinha. É longe, é longe. E o público, é maioria brasileiro, ou pega tudo? Maioria, dá 90% brasileiro. Eu tive a sorte, e a oportunidade, de fazer muita coisa pro americano, ver aí onde vem a segunda influência, porque, quando eu fui pra Nova York, eu só gostava de samba, lembra que eu contei pra vocês, que eu fui com duas, três sítios, fundo de quintal, duas do fundo, e uma do centro de soção. Sim. Cara, só que eu cheguei lá, meu padrasto, ele é completamente fã de R&B, Jazz e Soul Music. O cara me levou simplesmente, pra ver um festival de Soul Music, aonde eu vi, Earth Wind Fire, KC Sunshine Band, Diana Ross, Stevie Wonder, eu vi The Whispers. Cara, ali eu me apaixonei por um outro lado, que eu falei, cara, o que é isso? Eu sou hoje, fãzaço, fãzaço do Earth Wind Fire. Eu paguei, pra entrar dentro do camarim dos caras. É a banda que o Negritude se espelhou? É, eu sou muito fã, sou muito fã, mas fã, tipo assim, a primeira vez que eu vi os caras, eu tinha 13 anos de idade, eu fiquei desse jeito. Acabou com a aberta, eu falei, mano, o que é isso? Os caras, aquela sonoridade, aquele som, aquelas músicas, tamo junto, pretão, aquelas músicas, e de uma forma que eu falei, cara, que som é isso? O que é isso? Sabe, você pegar, Stevie Wonder cantar, My Sherry, I'm on, ali, tem, tocando no piano, você fala, mano, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí eu fiquei fã, eu comecei a cavucar esses caras, o meu padrasto sempre foi, ele colecionador de discos, de vinil e de CD, então em casa, cara, nosso sábado era ficar o dia inteiro escutando isso. E escutando, tipo, o José Feliciano, escutando, come on, baby, light my fire, escutando, Diana Warwick, sabe? The moment I wake up, before I put all my makeup, sabe? I say a little pray for you, depois a Arita Franklin, gravou, Marvin Gaye e tal, e eu fiquei fã desses caras. Quando eu comecei a pegar o público americano, eu falei assim, peraí, então eu preciso fazer uma coisa diferente, eu comecei a cantar, aquilo que era a minha influência, mas com samba. 4x4 na pegada, mas cantando o dos caras. I've been really trying, baby, trying to hold back this feeling. Caraca, sério, mano. Fiz isso pra caramba, cantar Billy Paul, né? Pum, 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 me and Mrs. Jones. E eu faço isso nos shows até hoje, é o que mais cobrado, né? A galera pede bastante, acabou virando marco mesmo. Eu acho que eu cantei Let's Get It No Magic e Marvin Gaye, hein, cara? C&P. Pô, ele morreu o quê? 83, 82? Cantei, Marquêne. Fato. E eles não deixam gravar lá, já pedi autorização várias vezes pra tentar gravar, a família não autorizou, mas... Caramba. Tá, e tem vídeo disso. Deu cantando essas músicas? É o vídeo ou áudio? Cara, tem, tem. Cara, tem que fazer. Tem, tem. Tu chegou, a gente falou brevemente aqui do China, do Ronaldo, mas tem o Humberto lá também, tu não chegou a conhecer. O Humberto eu não cheguei a conhecê-lo, não. Tá, porque o China toca cavaco e o Humberto toca pandeiro. Toca pandeiro, sim. O Humberto, ele fez parte da rádio, eu quis ter esse braço em Nova Iorque. Eu cheguei a ver um... Sim, cheguei a ver. Nova Iorque, Nova Metrô e Nova Iorque. Nova Metrô e Nova Iorque. Isso, ele entrevistou o DJ do 50 Cent. Olha. O Chubby Chub. Chubby Chub. Ele entrevistou. E ele tem a prima dele, ou sobrinha dele, que canta, e aí ela pega os sucessos da Alicia Keys e as cantoras do UFC e bota em pagode. E tem vídeo, tem essas paradas ali também. Eu queria até que tu começasse a se conectar e conhecer com eles, cara. Vamos pegar o zábio. Exatamente, porque hoje ele é representante da contemporânea, dos instrumentos. Sim. Ele faz esse... Ah, eu quero comprar um tantã é por ele. Luan tá lá também, né? O percussionista tá tocando com eles também, né? Isso, isso, isso aí, isso aí. Olha que bacana. Que legal, cara. A gente tá aí. Vai sair coisa boa também. Vai vir... Já tem alguma coisinha planejada até pra cantar. Não vai ser numa levada meio sambô, né? Porque o sambô até fez isso, cantando os sucessos, fazendo... Sim. Colocando o nosso ritmo até de uma forma mais... Um pouco diferente. Mas a ideia... A gente já tem uns planos de algumas coisas. Vai sair depois desse EP de ter uma coisa americana, inglês voltado bem a uma coisa mais elaborada pro povo de fora. Maneiro. Vamos seguindo aqui. Então eu vejo Chocolate Glacê. Na sequência vem Meu Crush e vem o... Aí eu... Se eu tiver errado, tu me corrija. Vem Meu Crush e vem o vídeo com o Marshall Art. Sim. O que que veio antes e eu quero que tu fale dessa parte aí também, que essa parte é... É 2022. Agora já... Agora já posso contar a história recente. Bora. Quando a gente começou a fazer esse negócio do CD e aí virou um CD mesmo, falou, ó, agora já era. Aí virou um CD, vamos fazer. Né? O Chocolate Glacê e tal, ando tanto com o Marshall, deu essa moral de colocar a voz dele. E aí eu falei, pô, a gente precisa fazer alguma coisa, então, com essas músicas. A ideia foi contar uma história. E a história, ela é baseada simplesmente na minha vida. Entre composições e a forma como ela tá sendo contada. Porque, assim, faltou o nosso papo, que também tá nesse bolo. A gente começou com o Chocolate Glacê. Chocolate Glacê é a parte onde eu conheço a mina, é a parte onde eu tô deprimido ainda, é a parte onde tá ruim. Aí a gente vai pro nosso papo. De repente, aquela surpresa, bateu forte lá no coração, nosso papo é sem delicadeza. Porque eu tô imaginando tudo aquilo. Que eu conheci aquela menina e aí começamos a bater aquele papo. Ah, danada, vira girando a toalha no dedo. Tive o videoclipe que a Kátia Wegg, uma dançarina monstra, fez pra mim, ela me deu esse presente pra ser essa loira que ela é uma loira que ela começou a dançar ali no vídeo pra mim, contando a história do Eduardo. E aí a gente foi pro Ando Tanto. Porque o Ando Tanto é uma reflexão do que acontece. Ando tanto pra tentar falar, mas o meu falar tá mudo. Ando tanto pra tentar esquecer, mas Ando lembrando até de tudo. Porque eu tô tentando caminhar minha vida em cima do que aconteceu antes do debruçado na cama. E aí veio meu crush. E eu falei, peraí, mas eu conheci meu crush do nosso papo. Vem! I love you very much, baby. Vem pra ser meu crush eternamente. Vem pra ser meu crush. Aí a gente começou a contar a próxima, melodia do meu samba. que a melodia do meu samba é bom. É um pôr do sol no outono. Porque eu queria falar o que o samba faz pra mim. E melhorando a minha vida porque eu conheci aquela mulher lá atrás. Caraca! Mas isso assim, isso contando a história. Aí veio minha loira. Pra apresentar aquela loira do nosso papo de olhos azuis, é essa loira agora. Tu és ilumbrante, é desconcertante, mas tu é do samba, que faz, que dança, que realmente ela é do samba, ela dança, ela faz. E nada a ver comigo, não tem nenhum tipo de relacionamento, nem nada. Simplesmente uma história pras pessoas identificarem. Veio, a gente é isso aí. Porque é onde tudo que foi feito antes tá sendo mostrado agora. A gente é isso aí. A gente gosta de futebol, a gente gosta de roda de samba, a gente é amigo, é parceiro, troca uma ideia, bate papo, junta, faz rateio, canta pagode, quer ter aquela pessoa do lado, né? Quer ter pra depois no final. E aí veio a parte romântica, eu precisava ter uma parte romântica. Que era o lugar só nosso, daquela mulher que a gente começou lá atrás. lembrançado na cama. Então a gente vai achar o nosso lugar. Sendo aqui, sendo em Madrid, sendo em Orlando, usando a minha história, do que eu faço, do meu dia a dia, a minha forma de falar. Que maneiro, mano. Na música. E aí no final, hoje, saiu Fui Contemplado. Por que fui contemplado? Porque eu fui contemplado e agraciado com tudo isso, com todas essas músicas, com todas essas histórias, e cada uma pra cada um se identificar. Então a gente deu essa menção nesse disco pra isso. Ao invés de soltar o EP com as cinco, seis faixas, a gente foi soltando quinze, quinze dias, contando a história de cada uma. São todas autorais? Todas autorais. E todas com o mesmo parceiro? Calhou de ser todas com o mesmo parceiro. Que legal. Porque a gente acabou fazendo muita coisa junto na pandemia, né? Ali ele tocando harmonia, ele melodiando mais, a melodia do meu samba, então as minhas letras, eu falo minhas brisas, né? As minhas loucuras da mente, que ele comprou todas. Então aí foi indo, foi indo, foi indo e ficou pronto. Ficou isso aí. Que história estamos com Edu Ares aqui na Rádio Nova Metrô. E eu quero falar sobre o que ficou faltando, que é o nome do Edu Ares aí, Eduar. Onde saiu o Edu Ares? Na patente, quando eu precisou fazer a patente de registro de nomes, eu usava o nome... Eu vou sempre te marcar Eduar, aparece Eduardas. Um monte de Eduardas. Eduardas. Cara, e aí pra registrar, eu não conseguia registrar meu nome, que é Eduardo Costa. Esse é meu nome. Eduardo Costa. De batismo. Aí não tem como, né? Aí eu estava na piscina, deitado, tomando uma bela de uma cerveja. Já estava na décima oitava, o sol 39 graus batendo na mente. Falei, cara, quer saber? Eu preciso respirar novos Ares, mano. Ares? Bota essa porra aí mesmo, compadre. Edu Ares. Mas Edu Ares. Bota essa porra aí mesmo. Ele, Edu, você é louco. Eu falei, bota, mano. Bota esse bagulho aí. É isso. Ficou. Caraca. Você vê que valor é doido? Eu não preciso respirar novos sites, cara. Mas nesses shows aí, nesses anos todos, rodando nos Estados Unidos, como é que te chamavam? Começou com Edu Costa, tanto que você vai achar coisas como Edu Costa, tanto que o primeiro show que eu fiz solo, e cara que foi foda comigo, que foi o... Como é que ele chama? Do... Bumbadagubum, Bumbadagubum, do... Harmonia do Samba. Xande. Xande do Harmonia do Samba. Foi... Ele falou assim, eu vou, vou cantar, não vou cobrar um centavo, eu vou te ajudar. Graças a um parceiro nosso que era o Careca, que eu chamo ele de Careca, parceiro meu, que ele era dono do Camilas Lounge, dono do Camilas até hoje, né? E aí, eles deram essa moral, o segundo foi o Rodrigo. Aí o segundo show, o primeiro show solo, puff, Harmonia do Samba. Segundo, puff, Rodriguinho. Aí já falei, opa, agora tem que começar a fazer... Isso tem tudo no YouTube, tá? Procurarem aí, tem tudo lá. Eu, Rodrigo. Vou procurar, cara. Tem muita história lá boa. E aí ficou. Aí tu conheceu o Gabi, quando eu falei do Gabi aqui fora do ar, Então, o Gabi morou lá em Orlando há algum tempo, ele morava na casa de um amigo meu, parceiro, então a gente tinha um convívio... Pegou ele o molecão. Peguei ele o molecão, mas ele já acompanha, viu? É, né? O moleque sempre foi bom. É foda que hoje eu comento com o Neon até, o Neon, onde ele morava, a gente fala, caralho, você percebe que, pô, você vê o Gabi hoje voando, mas você vê aquele moleque que já tinha talento desde pequeno, o moleque sempre soube o que estava fazendo. Tipo, é uma coisa que é... Não é o pai que ajudou, porque o pai é famoso, que ele gosta às vezes que é isso, e não é, mano. O moleque é bom, o moleque é bom pra caralho, o moleque é bom, eu vi esse moleque ali, sendo ninguém, pequenininho, com violão, e desenrolando de verdade, compondo de verdade. Então, merecimento. Agora vamos pra pergunta aqui da Giovanna. Tem ideia de fazer mais um novo projeto de autorais? Tem, claro que tem gente, nunca pode parar. Componho todos os dias, depois que eu peguei a manhã de compor, sai muita coisa ruim, sai muita coisa boa, sai muita coisa legal. Tu manda muita música para os outros? Eu não tenho essa coragem, essa coragem que eu não tenho. É aí que vem a parte do me defender, né? Eu acabo gravando pra soltar aí, se alguém amanhã depois quiser, que vá, mas eu não tenho muita essa coragem não, ainda sou meio cacanhado com isso. E nenhum artista te pediu música? Já teve, alguns grupos já me gravaram, não grupos renomados e tal, mas já tem alguns grupos que já me gravaram. na internet, aí já tem uns grupinhos que já... É que também tem uma parada muito pessoal também nas composições, né? Meu Crush é, ele é muito, uma música muito pessoal, assim, pro cara gravar, né? Então, entendeu? Até o próprio Chocolate Glacier, né? As pessoas, ah, mas essa música aí, é exatamente por isso que é isso. Porque, né, você vai dizer... Então o cara, pô, mas é isso? E aí pra você defender isso aí, não é todo mundo que entende isso. Por exemplo, você vai pegar uma molecada nova que tem uma... Como é que eu posso explicar? Que tem uma filosofia mais de... Comercial. Exato. e que tem a influência maior do... Vamos supor, vai de 10 pra cá, de 2010 pra cá, de 2000 até pra cá, é uma influência totalmente diferente da nossa, que viu o fundo, que loucura, sem compromisso, sensação, todos esses caras no auge, negritude, malícia, tudo no auge do prazer ali, estourando a musicalidade. Tipo, puta, se falava, mano, pra onde eu vou? E hoje em dia, infelizmente, tá mais escasso isso, não que esteja ruim, está mais escasso, tem poucos artistas, né? Se você veio nos últimos 10 anos, quantos artistas saíram tirando o eixo mais rio, até falo por São Paulo, quantos grupos saíram de São Paulo nos últimos 10 anos? Quantos grupos saíram daqui do sul depois dos 10 anos? Então, e hoje, até o menino lá, o Leandro Brito, deu uma moral pros meninos ali de Brasília, e hoje tem menos e a mais, tem os meninos de propósito, mas, de verdade, quem conhecia algum grupo de Brasília, gente? Verdade. E se não fosse ele, dar essa moral lá pros meninos que subirem, abrir essa porta, e em São Paulo acontece a mesma coisa. Eu, tipo assim, eu sou fã, eu acho que o nosso trabalho, o que foi feito nos anos 80, 90, cara, esses caras, musicalmente, foram fodas. Foram, não tem como negar. Fora disso, não agregaram mais em nada, gente. Infelizmente, acabaram não, não, dando o carinho necessário pra continuação. E hoje a gente vê tão poucos artistas, né? Se você, o quê? No dedo, 10, que tá top, top, tem 10, tem 10 no pagode, no samba? Mais ou menos. Entre o mundo, dentro do Brasil inteiro. Então, a gente precisava de mais. E pra isso acontecer mais, a gente precisa confiar mais no nosso trabalho, ter mais coragem, porque, tipo assim, desculpa, né, Ju? Hoje, se você vai gravar uma música, ou se você tá começando, eu falo por mim, eu tenho 39 anos de idade, mas eu com 20, eu queria quem tava Pica das Ficas. Eu queria Picolé, eu queria Prachada, eu queria Carica, eu queria Lindo Cruz, eu queria André Renato. E a mesma coisa, a molecada hoje, que é, como é que chama, Cleitinho, Persona, que é os meninos que estão, né, o Tiago Soares, essa rapazinha, Marcelinho, Thier. Hoje, eu tenho certeza, o moleque, como outro grupo, fala, vamos fazer uma música, vamos gravar, vamos. Atrás de quem? Vamos atrás de Thier, vamos atrás de Luiz, vamos atrás desses caras que compõem o que tá acontecendo na atualidade. Mas esses caras que estão compondo o que tá acontecendo na atualidade, porque os caras vieram fazendo. Fazendo um tempo já, né? Fazendo, mano, prática, correndo atrás, os caras não estão à toa. E aí as pessoas acham que, ah, o cara tá ali, não, o Lucas Murato, cara, olha isso, o Lucas escreve, olha o que o Lucas escreve. Demais. Então? Inclusive, tem a nova dele aí, tá na top do Spotify aí também. Isso é louco, os caras são bons demais. O compositor aqui, Paulo Santos, tá ligado? Ares é Deus na guerra, que Deus abençoe na sua caminhada, que te dê forças nessa guerra e do dia a dia. Abraço a todos. Obrigado, hein? O cantor Joel Trindade tá na área também aí, nosso parceiro. Alô, Joel? Joel Trindade, tá aí. Tá quebrado, hein? Joel, tá lá na quebrada, hein? Joel é monstro. é monstro. Tá aí, tá aí. Outros Paranauê, viu? Ele não defende uma bandeira forte. Um abraço pra vocês, Joel. Canta muito, toca um banjo também, diferenciado. Toca, toca um banjo bonito. Valmir aí, tá com a gente também, manda um abraço aqui pra Bagé, no Rio Grande do Sul, tá aí. Abraço pra Bagé. Abraço pra Bagé. Abraço pra Bagé. Abraço pra Bagé, né? Também, né? Nosso parceiro. Edu, quando a gente foi começar a entrevista aqui, última pergunta também, quando a gente foi começar a entrevista aqui, tu me falou que tava vindo uns trabalhos, umas rodas de samba, que tu fez em Orlando, né? Até fala pra gente o que tu tava fazendo em Orlando e eu quero já deixar essa entrada aí pra próxima, o que que tá pra vir aí do Eduares, mesmo que tenha sido lançado recentemente, o que que tá pra vir aí? E já aproveitando aqui, se vai ter parcerias, o que podemos esperar das parcerias, aproveitando a pergunta da Giovana. Tem agenda também pra gente passar, né? Tem, tem. Ó, primeiramente, a gente tá fazendo uma roda de samba lá em Orlando, uma vez por mês, chama Samba Certo. Um beijo pra rapaziada do Samba Certo, de responsabilidade. Rapaziada de verdade. Qual o nome do grupo? Samba Certo. Samba Certo. Samba Certo. Já uma rapaziada de verdade, Juninho do Cavaco, Fábio Palesi, Bruno Luz, Aragão, Marcos Aragão, Fernando Carriço, no banjo, tem Fernando Cítaro no violão, a rapaziada tá, e o Rafa do Santos, tudo, rapaziada que já tocou. Tudo, tão que nem o Eduares, tá, mas tudo tá que nem o Eduares indo e voltando, ou tão lá? Não, tão lá. O Eduares que tá agindo e voltando. É, porque, eu não pude parar, da mesma forma como a gente montou esse projeto, eu não pude parar o meu trabalho paralelo, né, o meu trabalho solo. e agora que a gente tá tentando caminhar um pouquinho mais assiduamente, né, eu não podia parar. E os meninos aceitaram, falaram, pô, vambora, dá pra fazer a coisa, dá pra fazer os dois, né. E é bom que, mano, me ajuda, me levanta, cara, você é louco. Mas como é que não vai, parece que eu não vou em Viamão, uma vez por mês, Viamão é aqui, 10 minutos. Ei, Júnior, eu fiquei sabendo que eu fiz pagode com a Marta, com a jogadora Marta. Então, o último pagode agora que a gente fez, a Marta tava junto, penúltimo também. E a gente tem essa facilidade, cara, Michel Bastos, da outra vez, rapaziada do vôlei, o rapaz, o menino do vôlei, puta, ele ficou uma parceira nosso também, Leandrinho, Leandrinho, pô, Leandrinho do basquete? É, cara, Leandrinho nosso, Leandrinho é muito parceiro, família dele, nossa, que gente fina. E aí, sempre tá nos nossos pagodes, sempre tá nos nossos pagodes. Não posso dar uma galera legal, dar uma galera boa, a gente tá bacana, o pessoal tá curtindo, legal. E tá de uma forma diferente, né? Porque geralmente sempre os grupos se apresentam nos palcos, né? A gente foi pro chão. Foi pro chão, roda de samba mesmo, roda de samba. Tantanzão, né? Não é nem surdo, a gente tá usando tantanzão, repique de mão, banjo, cavaco. Ah, cara, eu quero ver vídeo disso, cara, quero ver vídeo disso. Vou entrar lá depois outras vezes. Tem, tem vídeo. Eu tava cantando, tem, tá, postei e tal. Então, cara, a gente, bom, eu tô no meu trabalho, né, cara, rodando pra lá e pra cá, correndo, agradecendo todo mundo que a gente dá uma força, vocês aqui, o Adriano, que dá essa moral, a Ju, é, mano, sem vocês a coisa não anda. Vocês abriram uma porta, e tipo, acompanha tu desde, da época que só tinha sua carinha lá no YouTube. Olha que bagulho doido. E não é demagogia, eu falo isso, de verdade, até a oportunidade de falar na sua frente. O meu sonho, era que ele postasse a minha música no YouTube. O que é isso? O meu disco. Porque eu falei, cara, esse cara é foda, você entra nos bagulhos do cara, todo mundo que procurava um disco, procurava o Junior Belo. Qualquer disco que você procurasse, você fala, mano, eu quero ver tal mundo. Eu escuto, tem um disco do 100%, que eu escuto no seu canal até hoje. Aquele primeiro disco, 100% pra mim. Pagodeando? Não, o primeiro pra mim foi... Não sei se... Aquele pra mim, madrugada, compreendo... Melhor deles. Melhor deles. Pra mim, aquele disco, pra mim foi foda. Melhor deles. E eu só escuto no seu canal. E tipo assim, a nossa vontade, até o Wesley vai lembrar, se ele estiver ainda aí, a gente abriga a nossa hora. Fala, mano, tem que botar no Junior Belo. Tem que botar no Junior Belo. Bora. E hoje eu tenho essa honra de estar aqui. Que legal, tá doido. Vocês abriam essas portas pra mim. Muito obrigado. Então deixa eu te falar, só passar pro pessoal aqui a agenda. Rádio Nova Metrô agora, né? 17 horas. Já estou. Rádio Gazeta, lá em Viamão, daqui a pouco às 19h30. Morra, Rádio Gazeta. Quintal do Cooler hoje ainda, hein? Quintal do Cooler, lá bomba. Aí, tô sabendo que o negócio lá, bicho pega, hein? É. A partir das 22. A partir das 22. É. Amanhã tem Fazendinha, Pirica e Beer Point. Pirica é bom. E domingo tem Samba dos Nanadas, Cussararazinho, às 14h. Rádio Conceito, às 16h. E Marie, lembrando que elas, fria até? Até uma. Geralmente era até a meia-noite, né? Isso aí vai até a uma. Tá doido? Uma hora eu já tô saindo do pagode, ô Edu. Ei, uma hora eu tô dormindo. Cara, eu tô assistindo Pantanal. Eu tô vendo, eu tô assistindo aí agora, cara. Bem tranquilinha. Que legal, cara. Baita entrevista. Uma pena, assim, a gente ter um tempo tão curto, né? Mas é, e até porque tem mais entrevista hoje, tem que descansar. Chegou hoje, né? Tem, cheguei hoje. Cheguei hoje. Tem que descansar, tem que fazer agenda aí, tem que cumprimentar o pessoal, tirar foto, é toda uma logística também quando o artista desce aqui pra Porto Alegre. Deixa eu ver aqui, tô aqui, lembro sim, diz o Augusto Wesley. Augusto Wesley, ele vai lembrar, é isso aí. Família, manda um abraço aí, moço que tava na rádio ontem, muita, muita gente fina aí, o Adriano, tá aqui com a gente. Tá aqui com a gente, Julinha. A Julinha Vibra, mandando um abraço pro Adriano aí. O cantor Joel Trindade também tá na nossa live chamando de monstro aí, ó. Ah, ele é outro bagulho, esse aí, esse negão aí é referência, referência. Legal, cara. Já comeu churrasco, já não? Cara, vim falando com o Antônio, desse caminho. Pô, tem que levar ele no Garcia. Eu falei aí, cara. Eu falei aí, aí. Pô, tem que levar no Garcia, pô. Pô, o Garcia hoje é bom, ó. É. Garcia é, podemos falar aqui, 30 reais hoje, né? Hoje é. Amanhã é 55. É, hoje é 30. Mas hoje é, leva ele no Garcia hoje. E com, e com, e com o vídeo de um verificado, fica quanto? É mais barato? É, eu falei ontem isso. Não, falei hoje de amanhã isso, que tu tem amanhã de pegar o verificado, todo mundo quer. Pô, tem o verificado, tem que dar moral pro gordinho, dar moral pro gordinho, pô, tô falando. Todo mundo. Dá moral pro gordinho. Porto Alegre, tô aqui e tô pra ficar, todo mundo quer o verificado e o Eduardo já tem, hein? Eu tô aqui pra ficar. Não é assim pra ter, hein? Não, não, ele tem o caminho. Isso aí, posso falar, isso aí é mérito total da assessoria. É? A assessoria, Carol Freitas, assessoria. Ah, então tá passando o contato dela aí pra gente entrar em contato. ó, pode dar, as meninas são pau-pereira, viu? Então vamos lá, já tô um ano com elas agora, um ano, tô indo pro ano agora com as meninas. Vou chamar ela aqui. Vou mandar pra você o contato, Carolzinha, tá ligado, vamos vir pra cá, abrir a sede aqui, ó. Domingo, tô chegando de camarote, diz a Julinha Vibra, vai lá te curtir lá, Amém, obrigado. Canta muito, viu, Julinha? Não trouxe o violão hoje aqui, mas ele canta muito, a gente acabou nem fazendo som, tira a onda demais, tem uma voz grave, bonitona aqui, e tu vai curtir aí esse show. Manda um beijo aí pra Tati, trança, sou Ediane de Porto Alegre, tá aí, ó, a Ludi Cílius. Zona Norte. Tá aí, ó, curtindo a rádio, não é metrô, diretamente da Zona Norte. Então, tá aí, Edu, volta pra, deixa eu fazer essa pergunta, né, que eu, como é que é, volta pra São Paulo, volta pra Orlando, quando é que tu volta, segunda pra onde? Terça pra onde? É, eu volto, eu volto pra São Paulo, eu tenho compromisso em São Paulo dia 10, dia 11 e dia 12, tenho compromisso em São Paulo, são três, são três eventos diferentes. 10 é sexta, 11, sábado e domingo. Isso. E aí, na outra semana, a gente já tem Orlando novamente, dia 17, nossa roda de samba em Orlando, dia 26, também a gente tá em Miami, e aí eu preciso anotar o resto que eu esqueço tudo. Mas Brasil depois? Brasil volto, em julho, julho, aí a gente volta, vamos correr. Que vida é essa, hein? Correr trabalhando, cara. Caraca, velho. Não, não, não tem como levar um produtor lá junto. Tá na hora, eu tô precisando expandir meu staff, tô precisando expandir meu staff, cara, o bagulho tá, eu tô falando, tô precisando expandir meu staff. Vamos dar uma abraço pro Cachorro do Gordo que tá com a gente aqui. Cachorro do Gordo e curtindo a Rádio Nova Metrô também. Abraço pra todos que estão ligadinho, entrevistamos aqui Edu Ares, que chegou hoje em Porto Alegre, daqui a pouco vai estar na Rádio Gazeta, hoje tem Quintal do Cooler, amanhã tem Fazendinha, amanhã tem Pirica, tu vai gostar do Pirica também. Legal. Marquinhos, São Gilberto, já teve samba livre lá, já teve pedido bis lá, já teve vários shows lá, bacana lá. Oi? Teve Thier, exatamente, teve de tudo lá. Exatamente, no Quintal do Cooler hoje teve Cleverson Luiz recentemente, né? Cleverson, pode ser, então, Cleverson cantou Tudo ou Nada Comigo. É? O Cleverson, graças ao Helder, muito parceiro do Cleverson, ia ser um outro cantor, a gente tava pensando num outro cantor, eu tinha um outro cantor em mente, e as características iguaizinhas, né? Praticamente do Cleverson, e aí o Helder falou assim, pô, mas tem o Cleverson que é parceiro meu, ele poderia cantar também. Eu falei, quem? É o Festágio de Brincadeira? Não, tipo, Festágio de Brincadeira. Eu tô, ó, cara, eu tava pedindo pra pegar o Miricutico, os caras me chamam Neymar. Você tá me entendendo? Eu tava sonhando com o Miricutico, eu falei, não, tem o Miricutico ali que ele canta legal, meu parceiro, chama ele. Ele falou, não, mas tem o Cleverson aqui, tipo, numa naturalidade. E a gente que é fã dos caras, mano, tipo, que nem eu falo, mano, hoje eu tô perto, chegando um pouco mais perto dessas pessoas do convívio, tem hora que eu tô assim, pros caras. Aí sabe que você fica até sem graça de ficar olhando, de falar, pô, você tá me encarando? Mas não é encarar, é porque pra mim é surreal, mano, eu sou fã, e você chega perto dos caras e fica assim, porra, e tive essa moral do Cleverson cantar comigo tudo ou nada. Canta muito, né? Pá, cara. Canta muito. Canta demais. A Lia cantou, eu só engano. A Lia cantou. Puxa a surpresa hoje, puxa Homem Perfeito hoje aqui, tu vai ter uma noção de o que é Homem Perfeito e Surpresa em Porto Alegre. Tá louco, eu vou puxar. Ó, Julinho. Aí tu me pergunta, tocou em FM aqui? Não tocou, foram uns grupos de Porto Alegre que estouraram essas músicas. É mesmo? Homem Perfeito e Surpresa. Canta hoje, pede um tom aí, puxa. Vai, Sarará. Julinho tá dizendo um bom fim de semana pra todos, desejando, né? Um bom fim de semana a todos aí, pra família Nova Metrô. Tá aí. Então tá aí, entrevistamos aqui Edu Ares. Edu, aperta aqui. Muito bom. Prazer, viu? Parabéns. Obrigado mesmo. Ótimos shows aí, Sararazinho também aqui com a gente. Obrigado. Espero voltar muitas vezes. Obrigado, Márcio. Tá aí, vamos fazer essas conexões aí. Eu volto no calor agora, tá? Sim, no verãozinho. No verãozinho, chama o verãozinho agora. Adriano, verão. Vou te dar uma dica, tem que tomar polar, viu? É, tomar polar é boa. Aqui é boa demais. Eu vi ali, vamos esperar. É, é boa. É. Que horas é o palco lá no quintal do Culer? 22 horas já vai estar lá. Então, beleza, o pessoal aí da Zona Norte, aí de Baltazar, vai estar curtindo aí Edu Ares. Essa entrevista que vocês assistiram hoje, já vai estar no YouTube a partir de segunda-feira. Abraço aí para a Ludicílius, tá curtindo a gente? Samba Internacional. Aí, que legal. Abraço aí também pro Gordo do grupo Que Ousadia. Finalizando por aqui, eu vou tocar Edu Ares. Pode ser, Sarará? Pode ser. Mais uma da Janabela. Mais uma entrevista, mais um bate-papo bacana. Uma lição, né? Uma aula. Edu, tu que decide, meu crush ou chocolate glacê? Vamos tocar meu crush agora? Meu crush? Bora. Então vamos de som, em seguidinha a gente está de volta. Por isso que tu canta inglês, agora que eu entendi aqui, pô. E dou aula também, viu? Quem precisar de aula de inglês. Olha aí. A chuva cai lá fora. Nova metrô.